E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Thiago Vlogs Estrada Caramba galera Estou enfrentando uma tempestade aqui Uma árvore caiu em cima do meu bug Questão de Dois metros Cair em cima da minha gabine E amassar minha gabine todinha Olha a tempestade que eu estou pegando Caramba galera Que sufoco Que eu estou passando aqui no meio desses galhos Agora se eu parar Riscado de uma árvore cair Olha o tanto de árvore aqui galera No chão Essa é a árvore que caiu da tempestade Olha só Essa tempestade galera Meu Deus do céu Que Deus proteja A árvore caiu em cima do meu bug galera Em cima Se caísse na gabine Estragar minha gabina todinha Deus é mais hein É muita chuva galera Muita chuva Muito vento Estou aqui na região de Cubatão Aqui em Santos Barujá Cubatão Na rodovia Na rodovia peça água Era aqui galera Nossa senhora Que vento hein galera Que destruição hein Eu vou falar para vocês Essa chuva vai lá para a cidade Vai dar problema na cidade Vai dar problema Bom Já avisei minha esposa Para ficar em casa Olha as árvores Tudo no chão galera Não dá para ver nada galera Nada 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 Tem que ir devagarzinho Porque o trânsito pode parar A qualquer momento Então tem que ir bem devagar mesmo Olha só Essa tempestade galera Não dá para ver nada 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 Olha só cara Embaçando tudo Eu coloquei o interclima aqui para Olha só cara Que perigo Essa tempestade assim galera O mais certo de fazer É manter a calma E devagarzinho Não ligar a pisca alerta Não é recomendável Ligar a pisca alerta Não precisa ligar É só manter a calma E devagar Olha só Olha cinquentinha aqui Não precisa Não precisa nem parado E nem muito rápido É só cinquentinha A pista todinha está Está encharacada aí galera Então Não precisa de pressa Vamos indo aqui O pior ponto já se foi Graças a Deus Olha a chuva Olha a chuva Isso é Tudo Tudo alagado Rodovia toda alagada Olha lá Rodovia toda alagada Não sei se vocês conseguem ver aí Mas está feio o negócio Está feio 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 Vamos andar aqui devagarzinho Sem pressa Beleza Olha galera Isso é na rodovia Olha Olha a água Que está nessa rodovia Galera Olha os carros Tudo parado Tudo com medo De atravessar Essa tempestade Que é uma tempestade Galera Não é chuva normal É uma grande tempestade Cara Olha galera Tudo parado No acostamento Isso não é recomendável Galera Parar aí Melhor parar no ponto seguro Que parar assim Em acostamento Galera Aí eles estão No pior ponto Do jeito que está ventando Uma árvore cá em cima Pode ferir Pode até matar uma pessoa Né cara É tudo árvore velha E eles vão notar Tudo debaixo das árvores E o vento que está dando Isso Isso não é recomendável Mesmo galera Não mesmo Parar debaixo da árvore Cara Isso daí é loucura É só ir devagarzinho Que não vai dar problema Não vai dar Pra ZBO Ó Aqui já está parando a chuva Graças a Deus Já está parando Não tem motivo Pra Pra esse desespero todo Caramba Que tempestade hein galera Mas demorou Deu tudo certo Atravessei Esse aqui é o pior lugar galera Vamos pra lá Já está Olha lá Já está até sol Pra lá Então eu vou encerrando Esse vídeo aqui galera É Vamos aí Se inscrever aí galera Curte Compartilha Se inscreva Que vai dar tudo certo aí Beleza galera Fica com Deus Um abraço Até mais Até mais Tchau 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 Tchau